Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui finalmente para análise, a review de The Last of Us parte 2. Sete anos depois eu vou poder enfim passar todas as minhas impressões sobre o game depois de zerá-lo. Essas são as minhas críticas e opinião sincera sobre The Last of Us parte 2. Vamos lá pessoal, só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal, fiquem tranquilos porque essa análise é totalmente livre de spoilers. Bom, eu quero começar dizendo para vocês que ninguém está preparado para The Last of Us parte 2. Lembram quando a Naughty Dog disse para a gente, você não está preparado para The Last of Us parte 2? Pois é, a Naughty Dog tinha razão e estava falando a verdade. Aliás, eles entregaram tudo o que eles prometeram para esse game. Nada, absolutamente nada se compara com você estar vivendo na pele da Ellie. Eles disseram isso também. Nessa review eu quero tratar você que me assiste como alguém como eu, que está há 7 anos, muitos anos esperando o The Last of Us parte 2. Sabe tudo o que aconteceu no primeiro game, jogou diversas vezes e mal pode esperar para colocar suas mãos no segundo game. Então eu não vou ficar falando de coisa redundante aqui. The Last of Us parte 2 vai levar suas emoções e quando eu falo emoções, todos os tipos de emoções vai levá-la para diversos lugares. Coisa que talvez nenhum jogo antes conseguiu fazer com você. O jogo é extremamente profundo quando se trata de sentimentos e esse tema de vingança é apenas um pano superficial. Você vai se deparar além da vingança com o ódio, o trauma, o amor, diversos tipos diferentes de sentimentos. O jogo tem como base tecnicamente o primeiro jogo e lógico é uma sequência, vai entregar mais daquilo que você experimentou no primeiro jogo de forma muito mais evoluída. Então você vai estar bem familiarizado com as mecânicas do jogo, crafting de itens, o seu inventário, escolha de armas. Então a Naury Dog vai entregar tudo isso que você já gostava e já conhecia de forma evoluída. Como por exemplo os cenários. Isso é algo que eu preciso destacar com bastante ênfase para vocês. Lembram do Uncharted 4 que a gente tinha aquele mundo semi-aberto, áreas enormes para a gente explorar, para a gente atravessar a campanha? Bom, o The Last of Us Part 2 ele faz isso de forma muito melhor. Esses cenários enormes mudam totalmente como você encara o jogo, a sua perspectiva sobre ele, a campanha, o diálogo com os personagens. A sua exploração, o gameplay, os combates, esses cenários enormes mudam absolutamente tudo. O level design é absolutamente incrível. E o mais interessante de tudo isso é que o jogo faz isso sem tela de loading. Você tem um loading relativamente longo quando você carrega a área e é isso. Fora que esses locais tem todo um contexto, uma exploração, os documentos que a gente vai procurar, que a gente vai achar, a gente vai entender mais sobre esses locais através desses documentos. O que se passou ali antes do surto, o que se passou depois, quem esteve ali, quem viveu ali. Aquele jeito incrível da Naury Dog de contextualizar tudo, saca? Um outro destaque que eu preciso dar pra vocês, que tem um contexto aí, uma ligação com esses cenários enormes, é o botão de pulo. Ele não tá ali só pra gente dar alguns pulinhos, algumas coisinhas diferentes, pra acrescentar uma leve pitada diferente no seu gameplay, não. Pelo fato desses cenários serem enormes e a gente ter esse recurso do pulo, e os cenários serem mais verticais, e não horizontais como a gente tava acostumado no primeiro jogo, muda totalmente a sua perspectiva do jogo também. Vou citar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Quando você tá jogando nessas áreas enormes, a sua visão de exploração e de progresso do jogo é bem diferente. Imaginem vocês num cenário enorme, onde tem uma verticalização, você tem que se preocupar com os seus inimigos que tão lá em cima, os que tão na horizontal, na sua faixa, no seu nível, e os que estão lá embaixo. Isso muda diretamente o seu gameplay, a sua estratégia, a sua bodagem. Isso porque a gente tem diferentes tipos de inimigos do jogo, os infectados e os diferentes tipos de infectados que a gente já conheceu, alguns no primeiro jogo, por exemplo. Por exemplo, a gente tem novos infectados, que também tem todo um contexto em cima deles, do porquê eles estão ali, porquê eles são assim. E você realmente enxerga de forma diferente esses inimigos, esses confrontos. Por exemplo, os corredores vocês conhecem. Eles são rápidos, vêm pra cima de você. Os instaladores não enxergam, você pode ter uma abordagem mais stealth com ele, porém ele é mortal. Se ele te pegar, é hit kill. E se tratando dos infectados, eles capricharam nos espreitadores, as estratégias, a rapidez que ele se comporta pra enfrentar você. Além do Trópico, que ele joga aquela cortina de fumaça ácida, que a gente já conheceu nos previews do jogo. E o Baiacu, que dessa vez ele destrói paredes e isso tem um impacto diretamente na sua abordagem, no seu estilo, no seu gameplay. Fora isso, os grupos dos humanos também, que a gente encontra, por exemplo, os serafitas, que eles usam bastante armas brancas, arco e flecha. Eles se comunicam entre eles, assoviam. E já é bem diferente você enfrentar outro grupo de humanos, como por exemplo, WLF, que tem os cães farejadores. Isso com todo aquele contexto da Nauridog humanizar os NPCs, os inimigos, e ela realmente conseguiu. Tem um probleminha aí que eu já vou falar pra vocês e vocês vão entender. Mas esse lance dos NPCs, dos inimigos, dos grupos, se comunicarem entre eles, se tratarem pelo nome. Por exemplo, morreu um amigo do Cláudio, ele vai chamar Bia, o Cláudio morreu. Os cachorros também terem nomes, isso muda totalmente a perspectiva, como a gente enxerga o nosso inimigo. A Nauridog falou diversas vezes sobre isso nos previews do jogo e realmente ela conseguiu. Isso não é balela, não é conversa não. A imersão é muito maior. Saber que esses inimigos tem nomes, tem amigos, tem cachorros de estimação, tem família. Uma pena que dentro desse assunto, dessa abordagem, eles trouxeram diversos NPCs inimigos iguais, parecidos. Lógico que é apenas um jogo de videogame, mas quando você traz um contexto, uma realidade dessa, vocês concordam comigo que nesse ponto o jogo peca por trazer NPCs iguais, gêmeos idênticos em diversos momentos e na mesma área que você tá jogando às vezes. Eu, por exemplo, quando matei um inimigo, o amigo dele tava chorando, perguntando sobre ele. Então, mais uma vez, lembram do que eu falei? Tudo tem contexto. Os inimigos, os cenários e a violência do jogo que tá muito presente e brutal. Uma das coisas que eu gostei bastante no The Last of Us 1, que eu gostava, era justamente essa violência, o impacto das porradas, quando a gente estourava a cabeça de um inimigo, o coice das armas. Isso tá presente de forma muito mais brutal no parte 2, só que com o contexto. Isso não é de forma gratuita. Inclusive, teve um ponto na minha jogada que eu até questionei essa violência, o porquê disso, eu não posso dizer porque seria um grande spoiler do jogo, mas no decorrer da campanha, a Naughty Dog, o game, foi me explicando o porquê daquilo. O fato da gente agora poder esquivar dos inimigos, a L é muito mais ágil, a gente poder rastejar no chão, se esconder, por exemplo, como eles mostraram no gameplay demo, embaixo de um carro. E essa mecânica de se arrastar, por exemplo, ela não tá só presente nos confrontos e na progressão do jogo também. A gente tem companheiros no jogo, assim como a gente teve no primeiro, Ellie, Joel e Tez, a gente vai ter também mais de um em alguns momentos no parte 2. Fiquem tranquilos, porque a inteligência artificial do jogo tá muito boa e você não vai ter problema com relação a isso. Os NPCs, os seus companheiros, eles ajudam você durante os seus confrontos, durante o seu gameplay. Agora vamos falar um pouquinho dos gráficos. Os gráficos do jogo tão simplesmente assim de tirar o fôlego. Eu nunca vi expressões faciais tão perfeitas no mundo dos videogames, passando realmente o sentimento que a cena, que o momento quer te passar. Então nesse ponto, mais uma vez, a Naughty Dog vai exigir o máximo do seu sistema, o máximo que o seu Playstation 4 pode oferecer. Como eu falei pra vocês, o parte 2 usa o primeiro como base, então as suas habilidades vão estar lá, lógico, com novas habilidades pra você poder fazer os upgrades, a personalização da sua arma, a trilha sonora que nos emocionou tanto no primeiro jogo. O compositor, o Gustavo Santolaia, tá de novo nesse jogo. Só que eu quero destacar uma diferença desse jogo pro primeiro. A gente tinha muito mais melodias no primeiro jogo, porque o primeiro jogo tratava-se do amor. E esse segundo jogo se trata de ódio, de vingança. Então vocês vão perceber uma trilha sonora muito mais dark, muito mais sombria na maioria dos momentos. Então assim, agora deixando um pouco mais essa parte mais técnica de review, passando mais sobre a minha experiência pessoal com o jogo, galera, The Last of Us foi capaz de me emocionar profundamente através do gameplay. Não foi através de uma cena triste ou feliz, de uma cutscene, jogando mesmo. Um momento intenso através daquele gameplay que conseguiu me transmitir, transmitir pra mim aquela emoção que eles queriam passar. Do momento, aquela urgência. Quando você acerta a mão de um NPC, quando você desmembra ele, o choro, o grito, a agonia, aquela violência. A dublagem tá de volta com os dubladores originais e as atuações são perfeitas. Quero jogar o jogo no áudio original também, porque a atuação do Troy Baker e da Ashley Johnson são, cara, de tirar o fôlego da gente. Eu zerei o game mais ou menos em 25 horas de gameplay e eu considerei ele um jogo longo, mas não é um jogo que se arrasta, saca? Que tenta ser longo por ser longo. Não, a parada é natural. Agora eu faço um pedido pra você como jogador, não deixa de jogar o The Last of Us Parte 2 nas dificuldades maiores, porque eu creio, eu zerei o jogo no normal, mas agora eu vou zerar nas mais difíceis. Mas pela experiência que eu tenho com o punitivo do primeiro jogo, jogar The Last of Us Parte 2 nas dificuldades mais elevadas vai ser uma experiência inesquecível, isso eu garanto pra vocês. Então, por favor, além de jogar no normal, eu lembro o primeiro jogo jogando no punitivo, aquela tensão redobrada, triplicada que a gente sentia. Não importa o que você viu ou ouviu falar de The Last of Us, os spoilers que agora que eu joguei eu posso analisar com calma, nada se compara a jogar o The Last of Us Parte 2. Como eu disse no início dessa análise, como a Naughty Dog já tinha dito, nada se compara. Você não tá preparado pro que você vai viver no The Last of Us Parte 2. Então, pra finalizar, o jogo é 10 de 10. The Last of Us Parte 2 é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, um dos melhores jogos do Playstation 4, e tenho certeza que ele vai ser uma das maiores experiências que você vai viver no mundo dos videogames. Pode ter certeza. Bom, galera, mas por enquanto é isso. O que vocês acharam? Cara, tô muito feliz de poder ter jogado o jogo. Vou agradecer o meu querido Vitor Kratos. Infelizmente, a Sony Playstation Brasil não conseguiu um código em antecipado pra gente. Com a autorização e o consentimento dela, eu pude viajar até a casa do Vitão e jogá-la ao jogo, me divertir com ele. Enfim, me esforcei bastante pra trazer esse conteúdo aqui no canal pra vocês. Produzi a nossa série que começa no dia 18, 9 horas da manhã com a quebra do embargo. A nossa chave do jogo deve chegar em alguns dias. Enquanto isso, eu quero agradecer muito o meu brother, o Vitão, o Vitor Kratos. Vou deixar o canal dele na descrição pra vocês. Bom, essa foi uma análise sem spoilers, com diversas restrições aí de embargo. Mas no lançamento, na verdade, no dia 18, a gente vai discutir muita, muita coisa sobre o game. Podem aguardar muito conteúdo sobre o The Last of Us parte 2 aqui no canal. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de me dizer nos comentários o que vocês acharam depois que vocês jogarem o jogo dessa review aqui. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre The Last of Us e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir. Galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.